Quando estamos aqui com o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Joaquim Cartacho, nesse momento se desloca para São Paulo. É reunião do partido, é? Não, é reunião da coordenação da minha tendência do partido a construir um novo Brasil, aonde nós vamos fazer uma reunião, fazer um balanço da situação do PED aí no país. O PED é o processo de eleição direta da direção do PT, isso é feito através do voto, todos os filiados votam e votarão no dia 10 de novembro, elegendo as direções municipais, as direções estaduais e a direção nacional do partido em todo o país. E aqui tem candidato? Aqui, a minha corrente política construindo o novo Brasil, tem um candidato, já está lançado o candidato, já estamos fazendo campanha para ele, que é o companheiro de Assir Diniz, ex-presidente da CUT. E as outras alas têm também candidato? As outras forças ainda estão em negociação, a gente ainda não sabe. Não se sabe ainda, o partido não sabe ainda quem serão os outros candidatos. Doutor Joaquim Cartacho, qual é o destino da prefeita? O futuro dela, político, porque fala que ela foi convidada por PSB, como é que você analisa isso? A prefeita Lusiane é uma ex-prefeita Lusiane Lins, é uma militante do Partido dos Trabalhadores, ela está integrada no partido, é presidenta do nosso partido, está aí desenvolvendo um conjunto de atividades no interior do estado, fazendo as caravanas do PT, de comemoração dos 10 anos do partido à frente do governo federal. O resto que existe aí é mera especulação, posso garantir isso para você.